Chefe, é a polícia velha É a polícia, é a polícia, é a polícia Vamo lá Adiós, zombi Sangra Vamo lá Até no quilama É, não para não Até no quilama Quilama, quilamba, quilamba Quilamba Até no quilama Até no quilama Quilamba, 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 quilamba Che 새 mognitou ser sabala Todo mundo aqui, todo mundo aqui Ay sabala, 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 sabala... essa bala, não para, não para na sala bala, meningue sa bala mou menino baixa a mônen é pra meter é pra tirar é pra meter bom É a policia, tá vinte Chama o Nenguito, vem essa bala Chama o Nenguito, vem essa bala Vamos lá, chef Chama o Nenguito, vem essa bala Chama o Nenguito, vem essa bala Todo mundo aqui, todo mundo aqui Vamos lá, chef Ai, essa bala, essa bala Essa bala, essa bala Que essa bala Essa bala, essa bala, não para, não para Essa bala, moleque, essa bala Essa bala, Meneque, essa bala Essa bala, moleque, essa bala Meneque, essa bala, moleque, essa bala Vamos lá